Conta pra gente. Apoio BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Regus. Trabalhe do seu jeito. Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino. Dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6.700 pessoas com muita coragem e vontade de crescer. A BrasPress é esse planeta azul. BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regus é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, co-working, salas de reunião e acesso a mais de 3 mil lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regus.com.br Regus. Trabalhe do seu jeito. Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, com o Rado Melhado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje é um dia mais que especial para nós do programa Conta Pra Gente. É o especial de fechamento da primeira temporada. Assim sendo, quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam, cada entrevista e nos prestigiaram. Para a gente foi uma honra. Quero agradecer também a centenas de milhares de views no YouTube, nossa página do Facebook e também no Instagram. Nós estamos fechando a primeira temporada com chave de ouro devido a você. Nessa primeira temporada, entrevistamos pessoas ilustres, abordamos temas de extrema relevância, como empreendedorismo, motivação, inspiração. Vimos o dia a dia de pessoas que têm relevância no seu segmento e também acompanhamos de perto o hobby de cada um deles. E para comemorar esse fechamento, temos convidados ilustres e selecionados. Eu vou chamar aqui para colaborar com a gente, nesse dia, Geraldo Rufino. Opa! Meu amigo Geraldo Rufino, tudo bem? Otimamente bem. Você está bem? Sempre bem. Otimamente bem. É o jargão do Geraldo Rufino. Peço para você segurar aqui, Geraldo. Vamos sentar por gentileza. Realmente muito obrigado por estar aqui nesse dia maravilhoso. Estamos comemorando, né? Um ano de programa, primeira temporada. Eu me agradeço. Quando está todo mundo dizendo que está tudo parando, vocês estão comemorando um fechamento nesse nível. Que bom! É legal um exemplo para as pessoas saírem do lamento e vir com a gente comemorar, né? Geraldo Rufino sempre motivando. E eu vou chamar também, Regis Marques. Por favor, vem para cá, Regis. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber. Vamos sentar, por favor. Regis. Oi. Realmente muito obrigado aí. E hoje estamos comemorando a primeira temporada. Sua presença é muito gratificante para a gente. Legal. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, com toda a sua equipe. Isso é muito gostoso, gratificante. Como nosso querido amigo falou, tem motivo para comemorar quando todo mundo está chorando. Parabéns, viu? Amém. Isso aí, Regis Marques. Eu vou chamar também Rafael Laguna, que veio do Rio Grande do Sul para cá. Pô, que honra. Tudo bom, cara. Tudo bom? Vamos sair. Grande Rafa. Esse time está de peso hoje, hein, galera? Rafael, obrigado por vir aqui e nos prestigiar nesse dia especial. Eu que agradeço, cara. Estou honrado de estar aqui com grandes empresários e pessoal de peso aí de São Paulo. Oi, você é um deles, com certeza. Os gaúchos aqui representados nos paulistas. E eu vou chamar também, representando o Wagner Martins aqui, o Ailton. Grande Ailton. Grande Ailton. Boa. Ailton, muito obrigado por vir aqui. O Ailton é grande, nós demos uma aula hoje. Ailton, que é o Ailton, que é o gerente nacional de vendas da Embrase, representando o Wagner Martins, nosso primeiro entrevistado. Obrigado por estar aqui. De verdade, de verdade. Eu que agradeço recebê-los, todos esses empresários, esse programa, na nossa casa, aqui no Embrase Golf Center. Um campo maravilhoso para quem não conhece. É uma ilha dentro de São Paulo. Vale a pena passar por aqui para conhecer. É um grande esporte. E, mais uma vez, comemorar esse um ano do primeiro programa com o Wagner, né, Fih? Exatamente. Vai ser legal hoje? Como é que está a expectativa aí? Está grande, está grande. Para ver o pessoal jogando lá, como vai ser depois. Escapando o taco, jogando o Betia, né? Legal. Não, vai ser divertido, com certeza. Legal. E vamos chamar também a presença ilustre, meu convidado especial do coração, o apresentador do Propaganda e Negócio, CEO da Dê Clemente Associados. Eu vou falar com o Décio Clemente. Muito obrigado, Décio. Dêcio tem que, ó, pegar um pouco do... Da energia, né? Eu concordo. Eu faço isso constantemente. Eu vou lá sugar um pouquinho da energia dele. Boa, Décio. Seja bem-vindo. Por favor, Décio. Décio, muito obrigado. Do Propaganda e Negócio para o Conta para a gente. Pois é, mudei de lado aqui. Mas realmente eu disse para você em alguns momentos aqui nos bastidores que eu não perco um programa, porque parece um programa fácil de fazer, né? Mas o que ele estuda, cada um dos entrevistados, o que ele se prepara, e o grande segredo para a presença de um programa desse, para não parecer que nem uma revista de fofoca, é a pessoa se preparar. O Carlos Alberto de Nóbrega, o ícone da comunicação, disse, ele testemunhou no ar, ainda bem que ninguém cortou, que nunca havia um cara tão preparado como ele, ele sabia mais da vida dele do que o próprio. Então, isso é preparo, né? Todo mundo que vai entrevistar tem que pelo menos saber quem é, nome, o que faz, essas coisas todas, para poder levantar a bola, às vezes descer a bola também, faz parte. É um prazer estar aqui, parabéns pela Embrás e pela receptividade, viu? Pessoal, vocês devem estar se perguntando o que vai acontecer com tanta gente de peso aqui, pessoal bem-humorado e motivado, estão do meu lado aqui. Hoje, comemorando um ano de programa Conta Pra Gente, a primeira temporada, nós vamos fazer um desafio, uma brincadeira no golfe aqui, com todo mundo, para a gente comemorar esse um ano, e vamos falar um pouquinho também de motivação, um pouquinho de empreendedorismo, de empoderamento, vocês não perdem por esperar. E eu vou chamar também aqui para falar um pouco sobre como é que vai ser o nosso dia, como é que vai ser esse engajamento todo, essa brincadeira, o Mauro, representando aí a Federação de Golfe, e vai nos ajudar aí. Mauro, obrigado. Mauro Batista, é isso aí. Mauro, eu gostaria que você, acho que pode, acho que vamos apertar um pouquinho, aqui é igual na Fátima Bernardes, apertando que a gente, vamos lá. Bom, gente, é muito agradável ter todos vocês aqui, porque isso aqui é um pequeno coração dentro de São Paulo, e a Embrasa é a nossa grande patrocinadora, a Embrasa é a empresa que mais patrocina o golfe amador do Brasil, que virou olímpico, ok? O golfe, a partir da Olimpíada de 2016, virou esporte olímpico. E estávamos até conversando, né? É muito importante ter gente de peso, ter gente de empreendedorismo, ter programa que faça o trabalho da divulgação, porque não existe nada no mundo se não tiver divulgação. E a gente participa desse projeto há 40 anos na Federação, criamos isso daqui, temos uma creche aqui que depende disso daqui com 780 crianças, vocês não sabiam que ele é uma creche de crianças que ficam, entram às 7 e saem às 18 horas. Isso financiado pelo nosso... Parte da nossa renda que a Embrasa nos paga vai para a creche. Então é uma coisa muito importante para vocês saberem. E como é que vai ser essa brincadeira, Mauro? Conta para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar todos vocês para o nosso andar no mezanino, vamos dar uma pequena clínica para vocês, não se assustem, pode tirar o palitó, tá? Que não dá. Eu tenho certeza que vocês vão voltar, vocês são convidados da gente para voltar aqui já, tá? E depois a gente vai fazer um pequeno turnê, porque não tem nada. A coisa mais sem graça é se fazer alguma coisa e não ter um prêmio, né? Nós latinos, não é verdade ou não é? Brasileiro, ele vai no supermercado, se tiver... Ah, tem um prêmio da Coca-Cola. O filho vai querer ganhar a tampinha da Coca-Cola. É tudo quanto é lugar assim. Então nós vamos ter um prêmio que vai premiar os três primeiros colocados. Opa, que honra! E eu quero vocês de volta aqui, quero o programa de volta. A casa é aberta, a Embrave participa com os projetos da gente, quer gravar aqui, grava, quer gravar no final de semana, no dia de semana. A casa está aberta para vocês. Que honra! Muito obrigado, Mauro. Vamos lá? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o momento do grande desafio, o último desafio do programa Conta Pra Gente da primeira temporada. Bom, todos estamos posicionados aqui. Hoje tem troféu de primeiro lugar, vice-campeão e também terceiro lugar. Eu estou ao lado do Tim, que vai explicar como é que vai fluir o desafio com essa galera de peso aqui que está do meu lado. Boa noite. Nós planejamos aqui um circuito simples no patigrinho aqui do Embrave Golf Center para receber essas feras aqui. E vamos ver aqui, que agora quem tem mais garrafa vazia para vender. Vamos ver qual dessas feras tem o maior poder psicológico e equilíbrio emocional. Porque o golfe é um esporte onde o que predomina é o equilíbrio emocional. Nós começamos aqui do buraco 1, vamos embocar naquele buraco, o segundo buraco do circuito será aquele ali e vamos finalizar o circuito aqui. Porém, no golfe não ganha quem faz mais tacadas, ganha quem faz menos tacadas. Então, ao final da soma dos três buracos, quem fizer menos tacada dessas pessoas aqui vai levar o prêmio de primeiro lugar. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Tim, como é que estamos com o placar aí? Nós tivemos um triplo empate em primeiro lugar. E agora vamos para o buraco desempate ou morte súbita. Quem são? Décio, Rafael e Regis, todos com nove tacadas. Excelente! Vamos lá! E agora vamos lá! E agora vamos lá! Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino, dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6 mil e 700 pessoas com muita coragem e vontade de crescer. A Brás Prés é esse planeta azul. Brás Prés, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regis é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, co-working, salas de reunião e acesso a mais de 3 mil lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regus.com.br Regus. Trabalhe do seu jeito. Eu fiquei primeiro lisonjeado de participar de um programa que entrevistou pessoas de renome aqui no Brasil, do empresariado brasileiro. Para mim foi uma honra ter participado do programa. Eu acho que o conceito do programa de levar uma história de empreendedor para o público, eu achei muito bacana. Não me lembro de ter visto outros programas com esse desprendimento que foi a entrevista bem à vontade, bem tranquila. E eu acho que isso deixa o entrevistado mais à vontade também de passar a sua história de uma forma bem natural. Então eu achei isso e impactou bastante até internamente lá na empresa, o pessoal assistindo. Até falaram, pô, agora quando contratar alguém, vamos botar para assistir a entrevista, porque ali tem um resumo, é uma história mesmo, né, que está sendo contada ali. Isso aí eu achei muito legal. Eu sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de ter participado, porque para mim foi uma abertura, uma oportunidade de me aproximar mais desse monte, muitas pessoas, gente que faz, geradores de oportunidade, empreendedores de grande porte, que geram muitos empregos, pessoas que estão buscando conteúdo, que estão buscando outros caminhos para poder superar esses obstáculos que geralmente se criam, não só no nosso país, mas em qualquer lugar. E o programa está atingindo um nível de pessoas que são aqueles geradores de ideias, criadores de oportunidades, empreendedores, grandes empresários que multiplicam empregos e pequenos empresários que são a base da construção de novas oportunidades para todo mundo. Então, ou seja, é uma coisa que eu me senti muito à vontade, tendo a oportunidade de estar próximo, motivando, estando próximo de gente também motivada para motivar outros a fazer desse lugar, desse país, um lugar melhor. Muito legal, né? Primeiramente, teve uma abrangência enorme, porque na semana que passou o programa, eu já falei com vários amigos, como que você faz isso? Como que você aparece na minha sala de jantar? Eu perdi o meu jantar, deixei esfriar, escutando a sua entrevista. Então, quer dizer, foi muito legal e as pessoas se sensibilizaram com o programa, gostaram do programa, da dinâmica, foi muito legal, muito gostoso. Então, foi muito gostoso isso. E é interessante ver também os outros, porque como a gente vai conhecendo a vida fora da empresa de cada um, então foi muito gostoso isso também, enxergar a realidade de cada um fora do dia a dia da empresa. Isso foi gratificante. Pois é, parece um programa simples de fazer, mas não é simples. Eu sei que não é simples. O Carlos Alberto de Nóbrega disse que você é o cara mais preparado que ele já pegou. Você sabe mais do que a vida dele. Então, parece fácil fazer o programa, parece que você faz brincando, mas eu sei que você se prepara muito. Aliás, o grande segredo dos apresentadores de televisão é se preparar, né? Até para assuntos que a pessoa eventualmente não conheça, ele se prepara para pegar o seu convidado. Então, você faz isso muito bem. Agora, eu gosto muito do programa. Parece para mim um programa delicioso, um programa leve, gostoso, principalmente porque a gente conhece o lado profissional de pessoas importantes, né? Alguns ícones da administração, dos negócios, alguns artistas também. E o lado que a gente não conhecia, que a gente estava acostumado só a saber de vez em quando numa revista ali fofoca. Mas você não faz com fofoca. Você faz, tira, às vezes, coisas que eles, às vezes, não esperam e contam para a gente, como é o nome do programa. Eu gosto muito, assisto sempre que posso e não perco um, viu, Coroia? Eu gosto muito, assisto sempre que posso e não perco um, viu, Coroia? Olha, eu acho que o empreendedorismo, se vier por uma oportunidade ou por uma necessidade, eu acho que independente de como ele surgir na vida da pessoa ou por vontade própria, eu acho que tem algumas características que, independente da forma como surgir o empreendedorismo, a pessoa consegue transpor os obstáculos. Eu acho que, por exemplo, tem que estar ciente que no empreendedorismo o cara vai quebrar a cara. Isso vai acontecer e, normalmente, é no início, quando tem pouca verba, pouco dinheiro. Então, tem que ter isso em mente, tem que estar já pré, assim, prevenido mesmo, né, para esse tipo de acontecimento. Não dá para simplesmente desistir e voltar para a CLT, né. Tem que ter essa persistência, então, eu achei um segundo ponto. Tem que persistir quando esse tipo de coisa acontece. A gente que agradece, mais uma vez, estar participando desse programa que é um sucesso. O esporte do golfe tem tudo a ver com o programa, com o empreendedorismo, com os negócios. É uma plataforma de relacionamento onde a Embraze acredita, por diversas razões. O Wagner foi entrevistado por você há um ano atrás. Estamos comemorando agora um ano de fechamento desse programa. E é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, no Embraze Golf Center, que é um lugar de esporte, né, um lugar onde a Embraze acredita que bons negócios acontecem. E estamos juntos aqui para ter mais um ano para frente, né. Daqui a um ano nos encontramos novamente para comemorarmos mais um sucesso junto com o programa. Estamos finalizando o evento especial do Conta Pra Gente. E eu vou chamar agora os vencedores, mas vou chamar todo mundo e fazer um suspense. Primeiro aqui o Rafael, por gentileza. Rafael, muito obrigado pela honra de você ter vindo. Gostou do evento? Estava maravilhoso, estava maravilhoso. O joguinho aqui de gol foi sensacional, cara. Excelente. Muito obrigado. Pedir para você ficar desse lado aqui, por gentileza. Agora o Regis Marques, por gentileza. Grande Regis. Grande. Valeu, foi ótimo. Muito gostoso. Turma, excelente. Dá vontade de continuar jogando. E vamos continuar, né. Por favor, Regis. Muito obrigado. Agora, doutor Décio Clemente, a revelação do campeonato aqui. Adorei, adorei. Muito obrigado. Muito obrigado, Décio. Foi muito boa a experiência. Parabéns à Embraza. Parabéns para você pelo programa. Um ano. Tomaram que faça muitos mais. Conheci novos amigos aqui. E acho que aprendi um pouquinho como iniciar jogar golfe. Vou continuar. Legal. Excelente. Obrigado a você. Vou chamar o Geraldo Rufino. O mestre do golfe. Aê, cara. Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Gostou do evento? Eu que agradeço. Aliás, a oportunidade, né. Porque assim, além de eu me iniciar no golfe, estou me sentindo um iniciante já no meio caminho. Porque se não tivesse tirado meus pontos, eu teria ganho o campeonato. Sem dúvida, Briga. Muito desclassificado, mas tudo bem. Mas o mais importante foi o relacionamento. O nível de pessoa, a mentalidade, as pessoas que praticam isso, são pessoas acima, que pensam acima da curva. E não é questão social, não. É independente de condição social. A pessoa que pensa no modelo, no jeito, nas normas do golfe, é alguém que cresce como ser humano. Adorei o esporte em Bras, está de parabéns por essa iniciativa. E toda criança eu acho que deveria jogar golfe. Vou fazer com que meus netos comecem ou que meus filhos voltem. Excelente. Obrigado você, Geraldo, por esse carisma, esse sorriso seu. E agora eu vou chamar o Ailton, representando a Embrásia. Que grande jogador. Grande Ailton, muito obrigado pela presença. Obrigado eu. Não sei se vocês perceberam, eu me esforcei para errar. Dá uma lambuja para vocês aí. Esperam que o troféu eu já tenho em casa. Então agora é a vez de vocês. E, Conrado, obrigado por estar aqui na Embrásia Golf Center. É uma satisfação e voltem sempre para cá. Muito bom. Agora vamos aqui com os grandes finalistas. Em terceiro lugar, ele que veio do Rio Grande do Sul, Rafael Laguna. Pegar aqui o troféu do Rafael Laguna. Só mostrar para a câmera ali, Rafael. Parabéns. Parabéns. Em segundo lugar, ele que é um excelente apresentador e um grande CEO, propagandista. Meu amigo Décio Clemente. Pegar aqui o troféu do Décio. Vice-campeão, Décio. Parabéns. Inacreditável, né? Vice-campeão no primeiro torneio da minha vida. Que não será o último. Valeu a pena. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. E agora, o grande finalista. Ele, que é CEO, um grande jogador de squash, um grande amigo, Regis Marques. Parabéns, Regis. E esse troféu vai para quem? Bom, esse troféu aqui vai para todos, vai para a Embraza, vai para você, que está promovendo o Brasil, promovendo os negócios, está promovendo o encontro de pessoas do bem. Isso é muito gostoso e muito importante. E o golfe é um esporte que ele coloca todo mundo no mesmo nível. Eu já jogo há algum tempo e foi difícil ganhar dessa turma que está jogando pela primeira vez. E eu ouvi alguém ali falando, ah, não vale dar o stroke, não. Vale sim, tá bom? Esse troféu é meu, eu mereci, não vou dar para ninguém, que foi difícil ganhar desses dois aqui, viu? Obrigado, Conrado. Obrigado, Embraza. Obrigado a todos. A gente agradece e você vai ganhar ainda um... Um cuve da Bueno, é oferecimento da Embraza. Foi eleito o 28º Couve do Mundo e espero que aproveite. Aê! Excelente! E esse foi o último capítulo da temporada, do primeiro temporada do Conta Pra Gente. Muito obrigado a vocês que prestigiaram cada programa, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer de forma especial a toda a nossa equipe do Alfa Channel, ao Felipe, ao Fábio, ao Grande Soler. Eu quero agradecer também ao Igor Stoliar, ao Fernando Fiorese pela oportunidade e agradecer a todos que aqui nos prestigiaram nessa temporada maravilhosa e promoveram o empreendedorismo e a motivação e inspiração para você que está em casa. Muito obrigado, esse é o Conta Pra Gente no Alfa Channel e nosso convidado especial é você sempre. Porque no Conta Pra Gente é só... Vitória! 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 Conta pra gente. Apoio BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Regus. Trabalhe do seu jeito. Imagine um planeta onde a tecnologia e a responsabilidade social são conceitos inseparáveis. São 13 milhões de encomendas entregues todos os anos ao seu destino. Dividido em 94 filiais que representam a maior empresa de logística do país. A força de mais de 6.700 pessoas com muita coragem e vontade de crescer. A BrasPress é esse planeta azul. BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Regus é líder mundial em soluções flexíveis de espaço de trabalho. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Grandes empresas de sucesso já nos escolheram, tornando seus negócios cada vez melhores. É muito mais do que apenas um espaço. São escritórios mobiliados, escritório virtual, co-working, salas de reunião e acesso a mais de 3 mil lounges. Escolha e encontre seu local de trabalho ideal. Ligue ou acesse regus.com.br Regus. Trabalhe do seu jeito.